O mais novo console da Microsoft já tá batendo na porta. Semana passada teve até um evento fantástico com apresentação de diversos jogos, cara. E olha que esse vídeo tá sendo gravado antes do evento, tá? Então, eu acho que vai ser incrível, eu tô deixando registrado aqui mesmo. Hoje, continuando o vídeo da semana passada, eu vou te apresentar os melhores motivos pra comprar um Xbox Series X. Sim, semana passada apresentei motivos pra não comprar e a semana vai ser o total oposto disso aí. E só pra deixar claro, nesse vídeo eu não vou comparar o Xbox Series X com o Playstation 5. Ou pelo menos não vou comparar da forma que você tá pensando. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo assim, deixem nos comentários que eu preparo um videozinho pra vocês. Bom, então senta o dedo no like, se inscreve e vai comentando aqui embaixo o que você achou do último evento da Microsoft. Se você gostou, o que que teve? Me conta aí, cara. Eu quero muito saber, cara. Eu tô muito empolgado. O mais poderoso. Se na semana passada um dos problemas que mais nos preocupava era possíveis problemas de hardware no lançamento, essa semana eu trago a vocês algo que compensa isso aí. O Xbox Series X vai ser, sem sombra de dúvidas, o console mais poderoso inventado até agora. Contudo, o Xbox Series X não será apenas o mais poderoso da família Xbox. Ele será o mais poderoso do console existente. Pra você ter uma mínima noção, algumas de suas peças não estão disponíveis nem mesmo nos PCs mais potentes do mercado. Mesmo que o Playstation 5 tenha um SSD mais parrudo, a Microsoft conta com uma tecnologia chamada Velocity Architecture, que promete aumentar o desempenho dos componentes internos, auxiliando o novo SSD NVMe que promete ser até 40 vezes mais rápido que o velho HD do Xbox One. Além disso, o Xbox Series X virá com um hardware compatível com 4K a 60 quadros por segundo. Além de Ray Tracing, uma tecnologia há muito utilizado nos filmes de computação gráfica e que só agora tá chegando aos consoles. Pra você ter uma noção de como o Ray Tracing é incrível, aí no fundo você vai tá vendo uma gameplay de Minecraft com o Ray Tracing. Sim, Minecraft, aquele jogo onde tudo é quadrado. É assim que ele fica com o Ray Tracing. É fenomenal, cara. É incrível. Xbox Game Pass Não é estranho pra ninguém que muitos dos gamers brasileiros não tem dinheiro suficiente pra esbanjar por aí. É comum pessoas comprarem jogos usados ou esperar 2 ou 3 meses pra comprar um jogo novo. Mas isso tudo mudou com a chegada do Xbox Game Pass. O Xbox Game Pass não é só um serviço incrível, ele é um serviço necessário para regiões como a nossa. Com uma biblioteca de mais de 100 jogos, é a garantia de receber sempre em primeira mão, sem custo adicional, qualquer jogo que os estúdios Xbox lançam. O Xbox Game Pass consolida como o melhor serviço de games no Brasil, e eu diria que até mesmo no mundo. E sim, eu sou suspeito de falar do Xbox Game Pass, eu sou literalmente um fã do Xbox Game Pass. E eu acho que seria muito fantástico se o Playstation algum dia chegasse ao mesmo nível do Xbox Game Pass. Ia ser fenomenal, tipo, pras duas plataformas. O Xbox Game Pass tem títulos como Red Dead Redemption, Final Fantasy XV e The Witcher 3, entre diversas outras franquias que são consolidadas no mercado. E todas elas por um preço muito pequeno. Tipo, não chega a ser 40 reais o plano Ultimate, eu acho que 20, 30 reais o plano mais básico. Então, tipo, vale muito a pena pra quantidade de jogos que você ganha assinando isso. E no Xbox Series X, tudo isso vem com um costinho a mais, já que a promessa de que muitos dos jogos que jogamos hoje terão incrementos no novo console da Microsoft. E isso dá um pé pra mais um dos motivos-chave do novo Xbox. O preço. No vídeo da semana passada, eu comentei que o preço era um dos pontos que deveria nos deixar ainda mais relutantes com os novos consoles. Os próximos consoles da Sony e da Microsoft não serão baratos, e isso é mais que um fato. No entanto, em comparação com o seu rival, a Microsoft terá oportunidades mais interessantes. Alguns rumores apontam que o Xbox Series X virá mais barato que seu concorrente. Isso se torna ainda mais lindo quando descobrimos que a Microsoft pretende vender a versão brasileira já no lançamento. Isso significa que o Xbox Series X pode vir muito mais barato que o PlayStation 5. E outros rumores apontam que a Microsoft está disposta até a perder um pouco de dinheiro nos consoles pra lucrar com a venda de jogos e serviços. Adicionando isso ao fato de que jogos no geral vão se tornando mais caros... A Microsoft só vai lucrar ainda mais com o Xbox Game Pass, e fará ao Xbox Series X o possível console com o melhor custo-benefício do mercado. Xbox Game Studios Nos últimos anos, a Microsoft vem adquirindo diversas desenvolvedoras muito promissoras para o chamado Xbox Game Studios, a marca registrada dos jogos da família Xbox. Grandes desenvolvedoras como Ninja Theory, Obsidian, Playground Games e a mais nova e misteriosa The Initiative. Todas elas e algumas outras terão como maior missão trazer ao Xbox os grandes games dessa geração. Isso é mais como um troco a todos que diziam que o Xbox não possui exclusivos de peso para competir com a Sony. O que, entre nós, era muito verdade. E antes do hate, o Xbox tem sim, grandes exclusivos. A grande questão é que o Xbox não tem grandes exclusivos como o God of War, por exemplo, que trazem pessoas de fora da comunidade para comprar o console só para jogar esse jogo exclusivo. Halo Gears of War e agora até mesmo Hellblade podem fazer isso, mas em uma escala muito menor que, por exemplo, God of War ou quem sabe The Last of Us. Conclusão Se você possui um Playstation 4 ou qualquer console da Sony, ou simplesmente tem empolgadaço com a nova geração, o Xbox Series X promete muito. O pessoal da Xbox vem fazendo um trabalho fenomenal e a entrada do Phil Spencer só melhorou as coisas. Afinal, agora temos um gamer cuidando de uma das maiores empresas de games do mundo. E parece até meio redundante falar assim, né? Um gamer tomando conta de uma empresa de games devia ser algo normal. A grande questão é que a maioria dos empresários aí que tomam conta das maiores empresas de games nunca nem jogaram os jogos que eles vendem. Ainda assim, se você tem um Xbox One ou One X, eu ainda aconselho dar uma esperada. Tu vai poder aproveitar o seu console por bastante tempo, cara. Então aguenta aí, só um pouquinho só. Tipo, uns dois aninhos. Nem precisa ser dois aninhos. Um ano e meio, sei lá. Tipo, não preciso gastar dinheiro agora. E de certa forma, isso vale também pra quem tá empolgado. Então, como eu disse no outro vídeo, espera pelo menos uns seis meses pra ver se tem nenhum problema com o aparelho. Isso então compra. Isso prevendo tu se frustrar com o console. Isso vale tanto pro Xbox Series X quanto pro PlayStation 5. Dá uma esperada. Vê se tá tudo ok, se tá tudo bem com o console. Se não tá tendo nenhum problema, então compra. Mas me diz você, vai comprar o console no lançamento? Deixa a resposta aí nos comentários. E eu vou ficando por aqui. Não esquece de se inscrever, deixar o like e clicar no sininho aqui embaixo. Isso ajuda você a não perder nenhum vídeo do canal. Então é isso. Até mais, meus bruxos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho